As mãos se afastam de você, como a África, a minha mãe é mais solteira E tem que fazer na madeira, todo dia, além de trabalhar Como em uma portadeira, como a África vai te ver As mãos se afastam de você, como a África, a minha mãe é mais solteira E tem que fazer na madeira, todo dia, além de trabalhar Como em uma portadeira, como a África vai te ver Mas não se afasta de você, como a África A minha mãe é mais solteira